Agora, falando em imitação, o Trilha tem um amigo que a vida dele hoje é uma desgraça. A vida desse cara é muito triste. Você sabia que você ia falar sobre isso. Esse amigo do Trilha. Pode falar, não te cortando. Mas antes de começar, eu ia falar vou dar uma chamada no Ed antes de começar pra ele não citar isso porque eu fico muito mal. Pena que eu esqueci. Mas como eu tenho dever com o jornalismo e agora eu comecei, não posso parar... Na faculdade? É. Cadê os câmeros, cara? Essa porra desse seu madruga aqui, ó. Que é o Chico Bento. Aqui, ó. Maurício de Souza. Essa porra desse seu madruga que foi o Maurício de Souza que desenhou. O que aconteceu foi o seguinte. O Trilha tem esse amigo que disse que a vida dele hoje é uma merda porque ele foi a primeira pessoa que imitou o Carlos Villagran e o Nabote copiou a imitação. Ah, eu conheço. Não faz. Eu não copiei a imitação. Não, ele fala isso... É que ele disse que o Nabote tá milionário hoje. Ele tá bem errado. Focando na imitação. Cara, eu fiquei muito mal. Ele ficou bem chateado porque assim, ele imita o Kiko muito bem só que o meu era mais uma zoeira. Qual o nome dele? É o Felipe Hale. Felipe Chamon. É o Maurício. Cara, me perdoa, Felipão. De verdade, nunca foi minha intenção. Cara, eu vou dizer uma coisa. Você roubou o personagem dele, cara. Não faz isso. Não roubei. Eu pensei, cara, que ninguém... Eu não sabia que alguém imitava o Kiko. Hoje ele passa fome. Eu acho que você devia mandar todo mês depositar uma quantia. Em forma de pensão. Vai ter que pagar os conexos do Felipe. Puta merda. Em forma de pensão. Não, manda ele entrar de greve. Isso é uma coisa que machuca muito o Nabote. Mas como você sente tendo roubado uma piada de um humorista pequeno do interior de Santa Catarina? Não roubei piada, não roubei ninguém. Gustavo, por favor, me ajuda aí. Não, olha só. Já teve o Nelson Machado, o Vini, o Kiko, o Mário Villela, o Gustavo Berriel. E eu estou dublando o Kiko mexicano. Eles podem fazer, o outro pode fazer também. Então, mas o que diz ele? Diz o cara que inventou essa voz. O Trilha mostrou essa voz pro Nabote. E o Nabote imitou. É, vai estar bem. Foi contratado pelo Porta dos Fundos. Mas foi exatamente o grande sonho desse cara hoje. Não era ser rico, não era ser milionário. Era trabalhar no Porta dos Fundos. E fazer uma série com o Paulo. Esse cara tentou se matar oito vezes. Meu Deus, eu não brincar. Depois que o Nabote roubou. A imitação dele. Ele está depressivo ainda hoje? Sim, no dia que ele foi no Dendo Gentil, ele tentou se matar. Sério? É verdade. Não, mas é sério. Estamos zoando. É verdade. Não faz isso não, que eu fico mal, eu choro, tá? Inclusive, você e Santa Catarina, nunca tivemos show do Ed, do Nabote e Santa Catarina, porque o Nabote tem medo. É sério? De ir até a cidade lá e encontrar o cara. Tem nada. Não, é porque o cara desse, no dia que esse gordo, filho da puta, ele falou até isso, eu achei pesado. Aparecer aqui, ele vai morrer. O improviso do Ed foi muito bom. Ele vai morrer. Ele vai morrer? Não, cara, ele é de boa. Não é improviso, não. Tá bom, não vou morrer nada. Eu sei que é brincadeira deles, eu nunca faria isso com alguém, eu não fiz. Ele dizia que ia me matar também nas listas e quando me conheceu, ele morreu de amores. Ah, é? Então eu já sei que ele vai me amar. Ele é assim. Ele vai te amar. Vai me amar. Cara, mas isso te assustou por um tempo, não te assustou? Fiquei triste, pô. Fiquei triste porque, tipo, eu ouvi um áudio dele também. Não, mas acho que se conhecer, se conhecer, vai mudar tudo. É, eu espero. Ele, pelo que eu conheço, que eu sei que é o Felipe. E eu super deixaria ele fazer, eu falaria, agora tem um novo substituir. Galera, tem um novo Kiko no pedaço, galera. Agora tem um novo Kiko. Não sou eu, eu não sou o visitador do Kiko verdadeiro, é isso? Qual o nome dele? Felipe Bastos. Felipe Raios. Felipe Raios, esse sim é o grande imitador. E cara, é assim, tem espaço. Tem espaço pra todos. Tem pra todos. Tem essa cadeira aqui, pode sentar aqui o papai. Que? Ótima essa cadeira, tá cor sé. Essa eu gostei, hein? Gostou dessa, tá cor sé? Tinha que ser a cor sé de novo! Caralho, é perfeito, é? É perfeita essa imitação. Olha o cachê, hein? Vai ser maravilhoso, cara. Mas eu posso dizer uma coisa agora? Tem aí o áudio? Não tem, não tem. Eu vou dizer uma coisa agora. Eu sempre disse que a imitação do cara era muito boa pra te encher o saco. Porque a imitação do cara é uma bosta. Não fala isso. É muito ruim, a sua é muito boa. Ele combinou, né? Não combinei não, falando sério. É muito ruim, a sua é muito boa. Ah, gente, não. Eu já apresento...